Se me permite, eu até fazia um comentário em relação à questão que você levantou logo no início do Estado. A globalização foi nos apresentada como uma possibilidade de engajamento nos fluxos mundiais de capitais, de informações em que o Estado se tornaria cada vez menos importante. Por isso, todas as reformas de comprometimento da função pública. Todavia, um balanço que se pode fazer de forma muito rápida, nesses últimos 40 anos, os países melhor situados na globalização foi justamente os países que fortaleceram o papel do Estado. Isso nós vemos com precisão, sobretudo, os países do Oriente. Os países do Ocidente hoje vivem, na verdade, um declínio, que justifica, inclusive, a interpretação de que há um deslocamento do centro dinâmico do mundo do Ocidente para o Oriente. 70% do dinamismo mundial pertence ao chamado sul global. Então, tem uma mudança em curso que foi gerada pela opção que se tomou justamente no Ocidente pelas políticas neoliberais que enfraqueceram, desindustrializaram, ampliaram a exclusão, a desigualdade, em grande medida, nos países ocidentais. Agora, em relação à sua questão de como está o IBGE e, de forma mais ampla, o Estado brasileiro, o que eu posso dizer é que o IBGE, assim como outras instituições, sofreu muito, basicamente, desde 2016 para cá. Eu posso dizer que nós tivemos, nos últimos sete anos, seis presidentes na instituição. O que me parece que uma instituição que muda muito os seus gestores, os seus responsáveis, é uma instituição que tem algum problema. Porque é impossível, até basta dizer o seguinte, eu sou o 28º presidente do IBGE. Em média, nesses 88 anos, cada presidente ficou três anos e três meses. De 2016 para cá, cada presidente ficou um pouquinho mais de um ano. Então, é óbvio que isso está diretamente relacionado às mudanças que o Brasil viveu de 2016 para cá, cujas repercussões no IBGE foram, justamente, de um lado, a redução do seu orçamento em pesquisa, ao mesmo tempo, uma redução do quadro de pessoal, porque nós não tivemos reajuste salarial durante esse período, houve uma perda salarial importante, houve também uma saída de colegas do IBGE que encontraram alternativas melhores fora do IBGE e outros que se aposentaram. Então, houve uma redução do quadro pessoal, que é gravíssima como instituição com o IBGE, que ficou tanto tempo sem fazer concursos, e isso, obviamente, foi degenerando parte importante da instituição. Ora, nós estamos, desde agosto de 2023, num movimento muito forte, não é? De recuperação da instituição e de modernização da instituição. Isso não é algo simples de fazer, posso dizer de forma bastante sincera, não é? Mas, para fazer algo dessa natureza, é preciso engajamento, é preciso, na verdade, envolver as pessoas, fazer com que todos possam ser protagonistas dessa grande transformação. E é nesse sentido que nós estamos procurando mobilizar, e fomos contemplados, está certo? Com decisão que veio do governo federal, a começar pelo ano passado, de um reajuste de 9%, depois de longo tempo, sem nenhum reajuste salarial. Ao mesmo tempo, nós tivemos também a decisão em relação à realização de um concurso público do IBGE, que se envolveu no concurso unificado, só para dar uma ideia de números. Segundo o Ministério de Gestão e Inovação, 2,1 milhões de brasileiros se inscreveram para um concurso unificado, que envolve cerca de 6 mil vagas. Bom, o IBGE está em disputa, um pouquinho menos, 895 mil vagas. 895 vagas, quem disseram mil, 895 vagas, que representam cerca de 13% do total das vagas em disputa. Só que, quando nós vamos analisar o conjunto dos inscritos, 46% dos inscritos no concurso unificado estão inscritos para as vagas do IBGE. O que mostra, pelo menos essa é a minha interpretação, que o IBGE continua uma instituição muito sólida, com grande credibilidade e estimulada aos brasileiros procurarem virem a trabalhar aqui. Então, nós realizaremos o maior concurso da história do país. Estamos muito felizes, inclusive, no dia de hoje, porque o sindicato que representa a categoria dos IBGEanos e IBGEanas aceitou a proposta de acordo salarial estabelecida pelo Ministério de Gestão e Inovação. Estaremos amanhã fazendo parte da assinatura desse acordo, que é muito importante em termos de recuperação salarial. Em quatro anos, a remuneração dos servidores do IBGE terá sido corrigido em cerca de 30%, que é um patamar, possivelmente, muito acima da inflação, uma recuperação real. Estamos longe do ideal. Não estou com isso dizendo que estamos satisfeitos, mas eu reconheço que há um movimento de recuperação depois de uma longa noite de estagnação e de piora no quadro. No plano federal, governamental, entendo que há uma preocupação muito grande em modernizar o Estado brasileiro, e eu entendo que é absolutamente necessário uma visão que coloque o Estado brasileiro na era digital. Isso implica mudanças significativas, até forma com que o Estado brasileiro está dividido em caixinhas. Nós olhamos as caixinhas, a gente olha e percebe que há, por exemplo, uma caixinha que é conduzida pela equipe econômica. Então, tem uma equipe econômica que tem metas, que tem cronogramas a cumprir, meta de inflação, meta fiscal, e isso que domina o debate nacional, sobretudo econômico, que tem analistas econômicos, que estão sempre avaliando se está correta ou se está incorreta, etc. Agora, essas mesmas caixinhas do Estado da era industrial, que me parece inadequada para essa nova era digital, ela divide em várias caixinhas na área social, que não tem equipe social. Tem a caixinha A, B, C e D, que fica disputando muitas vezes o recurso para uma e para outra. Não tem analistas sociais, não tem metas sociais. Quando aparece o tema social, sempre é como um escândalo. Morte de indígenas, fome, ou seja, é uma orientação do ponto de vista da estruturação do Estado, especialmente federal, da administração confederal, me parece já incompatível com a realidade que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista da era digital. A possibilidade de você formular a ação de políticas ouvindo a sociedade, fazendo plebiscitos. As pessoas hoje têm condições de participar. Então, as novas tecnologias nos abrem novas possibilidades também, do ponto de vista de fazer uma política pública que tenha maior convencimento, maior participação da sociedade.